A produção brasileira de grãos deve ser de 252 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a estimativa é de redução de 1,8% em relação à safra passada. A produção de milho é de quase 86 milhões de toneladas, queda de mais de 16%. A produção de feijão também foi muito afetada pelo clima e teve queda de 11%, com colheita prevista de 2,8 milhões de toneladas. E o destaque é a soja, com produção recorde estimada em quase 136 milhões de toneladas. Segundo o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezem, esse foi o último levantamento da safra deste ano. A safra 2021 que estamos encerrando é uma safra para a gente olhar, analisar e estudá-la com muito carinho. Dela a gente tem muitas lições a serem tomadas. E passamos esse momento difícil, superamos. Uma boa notícia é que provavelmente os preços dos consumidores, é que o preço dos produtos agrícolas não devem ter grandes altas, como vimos no passado.